MÚSICA 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 . 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 Não, 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 não. Quando são maço, não não há ninguém. Eu nunca sou um problema. Não há ninguém lá? Nós já estamos um trabalho antes da minha casa. Quando a gente não tem uma minha casa, nós não têm uma minha casa. Nós estamos no Janjú, nós somos no alguém que isso é o homem. Nós estamos no Janjú, Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, 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 sim. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? A CIDADE NOBODY da guerra, o fio jurado já deu para pegar o telefone. Eles não estavam pagando, não era o fio do estado. Eles não estavam fazendo atenção, mas vamos lá no Brasil. O que querem no Brasil, eles eram caras de água já estão ali, então temos uma CIDADE NOBODY da guerra, Então, eu não sei se você não sabe, mas não sei se você não sabe. Não, 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 não. Aí esse o cenário é lá 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 O que é o que é o que é o que é? Então, estes aqui no passo no passo. Aí um dia que está no passo agora, ele não está aqui no passo no passo. Aí um dia que está no passo no passo. Mas um dia que está no passo no passo. Não tem mais que não. Não tem mais que não. Isso aqui é claro que nós vamos para o que é isso. Mas isso é claro que nós vamos, 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 vamos. Nós vamos, vamos. Nós vamos, vamos, vamos. E aí, o que é isso? o que também está se achando? No dinheiro é só de te ver. O carro não está aqui, não está aqui. Não está aqui, não está aqui. Estou até aqui. Eu vou falar. Bem, eu vou falar, você vai fazer um milho a noite, como o que eu estou falando. Aqui né, eu vou falar. Aqui então, aqui, o que eu estou falando. Eu estou falando aqui. Entre 6 anos, o que estou fazendo? Aqui no meu filho está. Aqui mesmo o primeiro, Não, 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 não. Somos tampa, pois o que você está fazendo a condição? Um nome. O que é que é que você está fazendo? O que é que não deve ser pesado? Sim, o que é que você está fazendo a condição descer? Como é que faz? O que é que você está fazendo? Porque você está falandoоп法 das pessoas. Oh, eu sou querido? Sim, uma coisa que eu acho que não tem o tempo para fazer isso. Sim. Não, 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 não. Quando estava tudo um bom, a gente não tinha nada. E esses foram todos os carroses. Não conseguia ter nenhum alimento. E os dois? Talmudhar. 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 Você tem que ficar mais生çado? Sim. Hum. 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 Aos, você tem que ficar mais assim? Sim, mas não é? Sim, mas não é? Sim, não é? Sim. Como você tem que ficar mais? Não. Sim. Não é? O que é isso? Não é? Sim. Não ia te dar muitas meninas. Mas não ia você dar muito certo. e eu vou fazer uma parte ao lado da minha casa. Aí eu não sou mais a parte da minha casa這個 indignada. Porque eles vão ficar aqui no dia. Porque o mesmo hospital tem uma casa antes da minha casa. Os hospitalistas lutem comu, eles kalem aqui na minha casa. Então, eles vivem no dia. Eles vivem dentro da casa. Eles vivem dentro da minha casa. Não, 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 não. O que é isso? Ok. Eu soube a minha mãe, ela já está com a minha mãe. Eu soube a mãe. Não é? Eu soube isso com você com ela? Eu soube que você e eu soube, ele não possui a mãe. Eu soube, ele não possui a mãe a mãe, eu soube que eu estou com elas. Isso só é bom. Isso mesmo. Isso mesmo. Quem foi criado estes maladesco já amamos do homem. Não precisamos. Simpia, a gente vai ver a gente, mas eu não vou falar. Não precisa falar. Se você não vai falar, se você não vai falar. Porque se você não vai falar. Se você não vai falar. Ou não vai falar. Se você não vai falar. Então, se você não vai falar. Então, o que você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, eu não sei. O que逝e é assim. O que é meu amigo? Ele tenho. shk. E o que é meu amigo? Sim, can钟 aquilo de tenho? Eu não estou aqui olha que ele tem. Ah ok, sim. R augura peça não há nada aStudio que eu faço no 수op solution? É o outro lugar. Então, quando dizemos, o que você tem que fazer, a gente não sabe como se estávamos. Ou seja, não sabe como se estávamos aqui. Então, o que é isso que eu quero dizer é que é um filho do mundo. E o que eu quero dizer é que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu quero dizer que essa pessoa não vai se dar. O que é o que é o que é o que é? El Migrosso nós? Eu acho que há um investidor em nossos pessoal. Então, ele não sabe se sentir. Você pode ter ter que sair daqui dos anos. Eu não sei porque eles vão ir pra ter uma pequena coisa mais. Mas não é só. O quê? Você tem que entrar dead em casa. Mas o que você está fazendo tentador das pessoas para ir embora ... que elas não tem em casa. Não é exatamente? Se ele em casa, eu te falo, que você está pensando nisso. Eu havia escutado em casa e ela estava no dia de casa e estava fora da rua. O dia dela está em casa. Oh, ele estava no dia de casa. Ele estava lá no dia. Nossa, ela estava no dia. Nossa, ela estava lá no dia. Isso, ela tinha nãoヒado. Nossa, ela estava lá no dia. Aham. Ela estava iveando, mas não estava. A gente estava lá no dia. Isso, ela estava lá. Que nega e não ia. Mas em busca de mim? Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tive muitas pessoas que assinaram, eu não consigo. Eu tive muitas pessoas que estão lá, eu tive o que fazer. Eu tive que ser formada. Eu tive que ser formada. Eu tive que ser formada no meu país nesta casa. Não, não, não. Quem é que está saindo? Em Pará que está saindo, na minha casa. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.